Ontem à noite, a Anvisa recebeu o pedido de autorização de pesquisa clínica de fase 3, que é a pesquisa com seres humanos, para a vacina Sputnik da Rússia. A solicitação foi apresentada pelo laboratório União Química. Com o pedido, a agência vai analisar o protocolo de pesquisa em até 72 horas.